Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Márcio Abreu, dando continuidade a nossa aula. Na aula passada nós falamos dos ácidos, da função inorgânica ácido. Nessa aula iremos falar das funções inorgânicas base, então vamos falar das bases, falando dos ácidos. As bases elas têm características parecidas, semelhantes com as dos ácidos. Por exemplo, a base ela se dissocia, é uma boa condutora de eletricidade, a dissociação da base é semelhante à dissociação dos ácidos. Só que eu quero começar dizendo o seguinte, quando você é picado por uma abelha, o que você deve fazer? Quando a abelha pica você, ela injetou o que em você? Então, que tipo de função é liberada quando a abelha pica você? Geralmente as pessoas pensam em ácido. Então, se a pessoa pensa em ácido, está errado, não é um ácido. As bases, nós falamos que os ácidos de arremes, as bases também de arremes, substância que em solução aquosa libera como ânion somente íons H⁻. Os ácidos liberam cátions H⁻. As bases liberam íons H⁻, certo? Os ácidos nós vimos que ele tem sabor azedo. As bases, elas têm um sabor adstringente. O que é um sabor adstringente? Porque trava a língua. Um exemplo de quando você... banana verde, por exemplo. Lógico que você não vai provar algo para ver se é ácido ou se é básico. Nós sabemos disso porque nós temos bases que nós utilizamos como medicamento e que nós utilizamos no dia a dia. Quando uma pessoa é picada por uma abelha, ela injeta uma substância básica. E para ser neutralizada, essa substância deve reagir com ácido. Ou seja, o que você vai passar ali é um ácido lógico que é um produto conhecido fraco. Os remédios, quando é feito para isso, é um ácido. Eu disse para vocês que um ácido e uma base vai formar sempre um sal ou água. Vai ser uma reação de neutralização na aula passada. Então, lembre esse conceito, nunca esqueça. Ácido mais base, sal e água. No caso das propriedades das bases, é o seguinte. Em solução aquosa, sofrem dissociação iônica, liberam ânion OH-, que a gente chama esse OH- de hidróxido ou hidroxila. E o cátion correspondente vai ser o metal ligado a essa base. As bases são também chamadas de hidróxidos. Da mesma forma que os ácidos, as bases, quando dissolvidas, conduzem corrente elétrica. As bases possuem sabor adstringente. Um exemplo, a banana verde. Banana verde, quando você come, não fica travando a língua. Essa é a característica da base. O ácido já é azedo. Então, a nomenclatura das bases. Como é que eu dou o nome às bases? Aqui tem um NOX fixo. Lembra lá que, quando eu concluí a aula de ligação metálica, eu falei com vocês do NOX fixo, quem está na 1A, 2A, 3A. Então, quando ela tem um NOX fixo, ou apenas um NOX, que é o número de oxidação, a perda ali do elétron, a regra é hidróxido mais o nome do metal. Então, NOX fixo, hidróxido mais o nome do metal. Quando você tem um NOX variável, aí hidróxido mais o nome do metal, mais o NOX desse metal em algarismo romano. Então, eu vou dar um exemplo disso, para a gente entender como é que é essa nomenclatura. Então, tranquilo. Se você tem, por exemplo, quem está na 1A, tem um NOX fixo, que é o potássio. Então, hidróxido de potássio. Você tem o magnésio, que está na 2A, também tem NOX fixo. Então, hidróxido de magnésio. Você tem, agora quando você tem elemento ligado a essa hidroxila, que ele tem um NOX variável, por exemplo, no caso do ferro, o ferro tem oxidação 2 e 3, ele perde 2 ou 3 elétrons. Então, nesse caso, hidróxido de ferro, isso aí não resolve, porque você tem 2. Então, o nome hidróxido do metal mais o algarismo romano. Então, se ele tem um NOX 2, hidróxido de ferro, 2. Hidróxido de ferro, 3. Aí, o NOX fixo, só hidróxido mais o nome do elemento. NOX variável, hidróxido mais o nome do elemento. E a oxidação dele em algarismo romano. A nomenclatura das bases. Quanto às hidroxilas. Então, se ela só tem, só possui uma hidroxila ionizável, nós vimos lá que o ácido, monoácido, só tem um hidrogênio ionizado. No caso das bases, semelhante. Monobases possuem apenas uma hidroxila. Exemplo, hidróxido de potássio, hidróxido de amônio. Você tem, de bases, possui duas hidroxilas. No caso do hidróxido de magnésio, do hidróxido de zinco. Tribases possuem três hidroxilas. Hidróxido de alumínio, hidróxido de ferro, 3. E a tetrabases possuem quatro hidroxilas. Hidróxido púmbrico, hidróxido de chumbo e hidróxido de estanho. Então, a nomenclatura. Hidróxido de potássio. Só tem uma hidroxila ionizada. Então, ela é uma monobase. E ele tem um nox fixo. Então, aqui vai ser só o nome do elemento, hidróxido mais o nome do elemento. No caso aqui, desse elemento aqui, do sódio. O sódio está na 1A. Ele também tem nox fixo. Então, vai ser hidróxido de sódio. No caso do ferro. Opa, o ferro nós vimos que ele tem dois nox diferentes. Então, nesse caso, hidróxido de ferro e o número de oxidação dele em algarismo romano, 2. Já que ele tem o número de oxidação dele, a carga dele é 2. Então, aqui, por exemplo, seria Fe2+. Então, por isso. No caso do ferro, com o número de oxidação, 3. Hidróxido de ferro, 3. Já que a carga dele é 3+. 3+, certo? Então, outra classificação das bases é em relação à solubilidade na água. Geralmente, as bases são solúveis na água. O hidróxido de alumínio, os hidróxidos de metais, os alcalinos, os alcalinos terrosos, exceto o magnésio. Os hidróxidos de outros metais são insolúveis. Um exemplo na tabela. Vamos olhar na tabela a solubilidade. A gente está vendo aqui que ela vai da esquerda para a direita, de cima para baixo. Então, as bases dos metais alcalinos e amônia são bases solúveis. As bases dos metais alcalinos terrosos, pouco solúveis. O berílio, o magnésio, o cálcio. E você tem as que são parcialmente solúveis, que é do estôncio e do barílio, certo? Quanto à força de uma base, se ela é uma base forte ou se ela é uma base fraca. São bases fortes os hidróxidos iônicos solúveis em água, como hidróxido de sódio, hidróxido de potássio, hidróxido de cálcio e hidróxido de barílio. Já as bases fracas são hidróxidos insolúveis em água. Os hidróxidos insolúveis em água são bases fracas. E o hidróxido de amônio é uma base fraca. Esse hidróxido de amônio é a única base fraca de caráter molecular. Geralmente, as bases de caráter molecular são bases fortes. Então, o quadro para a gente visualizar isso quanto à força. As bases fortes de metais do grupo 1, de metais do grupo 2, os elementos aí. E as bases fracas, amônio, berílio, magnésio e as demais bases. A ação de ácidos e bases sobre indicadores. Na aula passada, eu falei com vocês dos indicadores de ácidos. A gente chama de indicadores de ácido e base, que são substâncias orgânicas. Então, nós temos, por exemplo, a fenolfitaleína na presença de um ácido fica incolor. De uma base, ela fica vermelha. É um indicador de ácido e base. Papel de tornaçol, que é uma tirinha, um papel. Ele fica meio rosado. No ácido, na base, ele fica azul. E o alaranjado de metila, que é um produto também, um reagentezinho, que ele, na presença de um ácido, ele fica vermelho. E uma base, ele fica amarelo. Esses são os indicadores de ácido e base. Então, nessa indicação de ácido e base, você vai ter colorações, que é medida. Se você tiver um papel de tornaçol, você vai ver a cor que está. E ali você consegue até distinguir o pH daquela reação. A nomenclatura, como é que nós damos nomes às bases? Nós vimos lá hidróxido de sódio, é hidróxido mais o nome do elemento, quando ele tem um nox fixo, não é isso? Nós vimos lá hidróxido de cálcio, hidróxido de alumínio, hidróxido de magnésio, hidróxido de potássio, hidróxido de lítio, hidróxido de bário. Certo? Agora, nós falamos lá que quando ele tem um nox variável, você pode colocar algarismo romano, não é isso? Hidróxido de ferro 2, hidróxido de ferro 3. Mas você também pode usar a nomenclatura icu e osu, igual lá no ácido. Por exemplo, você tem o maior, que é o nox maior, que é o 3. Então, ele pode ser hidróxido de ferro 3 em algarismo romano, ou hidróxido férrico. E você tem o conox menor, que é o FOH2, que é o hidróxido de ferro 2, ou hidróxido ferroso. Então, essa nomenclatura icu e osu também pode ser usada nas bases. Então, um exercício para nós fecharmos esse assunto de base. Urtiga é o nome genérico dado a diversas plantas da família das urticáceas, cujas folhas são cobertas pelos finos, os quais liberam ácido fórmico, em que em contato com a pele produz uma irritação. Dos produtos de uso doméstico abaixo, o que você utilizaria para diminuir essa irritação? Qual produto que você utilizaria? Lembra da dica lá. Ácido e base, você vai formar sempre sal mais água. É uma reação de neutralização. Então, sempre você vai neutralizar um ácido com uma base, uma base com um ácido. E vai sempre formar sal mais água. Então, aqui ele já disse para você que é o ácido fórmico. Então, dessa urtiga, se é um ácido, você tem que usar uma base. Desses aqui, quais são bases? Então, o vinagre é uma base, o sal de cozinha é uma base, o óleo é uma base, a coalhada é uma base, o leite de magnésio é uma base. Então, nesse caso, você tem o leite de magnésio, que é hidróxido de magnésio. Certo? O sabor adstringente é que percebemos quando comemos uma banana verde, uma banana que não está madura. Que substância a seguir teria sabor adstringente? Qual dessa substância aqui é uma base? Lembra que as bases, elas são o quê? Elas liberam o ânion, liberam a hidroxila, o ânion OH-. Então, qual dessa aqui que você tem a hidroxila? Hidróxido de alumínio, certo? Identifica a alternativa que apresenta dois produtos caseiros com propriedades alcalinas, sempre que esse termo alcalino é porque é uma base, tá? Os alcalinos são bases. Então, o detergente de vinagre, o vinagre nós já sabemos que é um ácido, não é isso? Então, nós vamos ver aqui sal e coalhada, sal de cozinha e coalhada, leite de magnésio e sabão. Opa! Leite de magnésio e sabão. O sabão... Na fabricação do sabão, nós utilizamos hidróxido de sódio, né? E o leite de magnésio é hidróxido de magnésio. Certo? Nas bases, as aplicações das bases no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, o hidróxido de sódio, soda cáustica, né? Que é uma base importante para a indústria, para laboratórios. Ela é utilizada na fabricação de sabão, de glicerina, né? Ela é utilizada em diversos processos petroquímicos, fabricação de papel, de celulose, usado na limpeza doméstica. É uma base altamente corrosiva, muito corrosiva, uma base forte, né? Nós temos o hidróxido de cálcio, que é a cal hidratada, que os pedreiros usam na questão da argamassa. Eles usam isso aí para pintura de paredes, que a gente chama de caiação, né? É o hidróxido de cálcio. Nós temos amônia, que é o hidróxido de amônio, que ele é utilizado nas soluções de amoníacos. Você tem ele em produtos caseiros, tipo aquele Ajax, esses produtos têm amônia. Ela é incolor, é irritante, tem um cheiro muito forte, muito irritante. O hidróxido de magnésio. Agora, nós utilizamos bases também como medicamentos. O hidróxido de magnésio, ele é pouco soluço na água, em suspensões aquosas. Ele é utilizado como um antiácido. Quando a pessoa está com dores estomacais, acidez estomacal, lembra lá do leite de magnésio? É hidróxido de magnésio. Então, acidez estomacal, você tem o que? Ácido clorídrico. Não é isso? Então, você tem um ácido ali e você utiliza uma base para combater essa acidez. Você tem também, usado para combater a acidez, aquele hidróxido de alumínio, né? Que é até vendido nas farmácias, como Malox ou Pepsamar, que ele é hidróxido de alumínio, que também é para combater acidez estomacal. Então, o que é interessante disso? É que você vê que os ácidos e as bases, elas estão presentes no cotidiano, fazem parte da nossa vida, né? Nós utilizamos muito esse processo. Lógico que temos que tomar muito cuidado quando se fala de ácidos, se fala de bases, que no geral são corrosivos, né? São produtos perigosos. Então, o manuseio desses produtos, com exceção desses que são medicamentos, deve ser feito com muito cuidado, né? Não deve nunca usar sem o conhecimento, né? Então, ácido e base nos proporcionam conhecimento não só para acadêmico, mas para a nossa vida, né? Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Nos veremos nas próximas aulas. Precisamos de terminar essa função inorgânica, né? E o próximo assunto que nós iremos falar será sais e óxidos. Então, um grande abraço para vocês e até mais! Tchau! Tchau!